Ore comigo, Igreja do Senhor Jesus, Santo Deus, Eterno e Poderoso Pai. Colocamos aqui, Senhor, em Tuas mãos, em Teus pés, este culto no lar, Pai. Nós sabemos, Deus, que a cada dia este culto no lar vai levar, Senhor, a Tua mensagem, vai levar a Tua Palavra. E, Deus, nós sabemos que milhares de pessoas são alcançadas por este culto no lar. São pessoas que precisam ouvir a Sua voz, meu Deus. Pessoas que precisam estar na Tua presença. Corações aflitos, cansados, corações tristes, abatidos, Pai, que precisam agora ouvir a Tua grande e maravilhosa voz. Fala, Deus, a cada coração. Toma, Deus, este culto no lar em Tuas mãos e leva Ele, meu Deus, ao encontro desses corações com o mensageiro do Teu reino. Enche-os, Pai, da Tua santa e maravilhosa presença, Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja à frente deste culto no lar, direcionando a Palavra aos corações que precisam de reforço. É, meu Deus. Nós sabemos, meu Pai, que tem muitos filhos e filhas precisando, Deus. Há um grito no meio do silêncio. Há um pedido de socorro no meio da solidão. Há uma vontade intensa no coração, Deus, de ver a situação resolvida. Mas, Deus, todos nós sabemos que só o Senhor tem o poder para resolver. Porque há situações, meu Pai, que ninguém pode resolver. O homem não tem o poder, Senhor, para resolver. Mas o Senhor tem. Então, entra, Paisinho, com a Tua provisão, com a Tua providência. Entra, Paisinho, com o Teu amor. Entra, Deus, socorrendo a cada vida, Senhor. Que está precisando, Pai, de um milagre urgente. Aqueles que estão dizendo, Senhor, Senhor, socorre-me, já não suporto mais. Tu sabes, Deus, que tem filhas que estão aqui hoje, Pai. Que vão chegar, que vão assistir em outros dias, em outros horários, que estão precisando, Deus. Estão clamando, dizendo, Pai, se o Senhor não me socorrer, eu vou naufragar no meio de tanta angústia, de tanta dor, de tanta ansiedade. Mas, Deus, a Tua mão poderosa nos acorde, nos socorre, nos coloca novamente de pé e nos faz caminhar firmes na Tua presença. Então, Senhor, entra agora com a Tua provisão, com a Tua providência. Entra agora com o Teu poder, Deus, e socorre estas vidas, Pai. Pai, eu quero pedir também a Tua recompensa, Deus. O milagre da multiplicação, saúde, paz e prosperidade. Para as Tuas filhinhas e filhinhos, que com amor no coração, mantém esta obra. São filhos e filhas de vários lugares do Brasil e do mundo, que mantém esta obra, porque sabe, Deus, que esta obra alcança corações no mundo inteiro, Deus. Porque sabe que esta obra mata a fome do faminto, a sede do sedento, alimenta com a Tua palavra, transforma, muda vidas, cancela funerais. É, Deus, esta obra tem cancelado suicídios, tem restaurado lares, tem arrancado pessoas do fundo da depressão, da ansiedade, pessoas que estavam morrendo, são socorridas pela pão da vida, que através dos Teus filhos e filhas têm alcançado estas vidas, Pai. Por isso, eu peço a recompensa para os dizimistas, para os ofertantes, para os que, Senhor, com amor no coração, conduz esta obra junto conosco. Abençoa-os, meu Pai, de uma maneira tremenda e poderosa, e estende a Tua mão sobre toda a família dos que nos ajudam, abençoando em todas as áreas. Senhor, honra cada voto e cada propósito feito com esta obra. Estende a Tua mão santa, Senhor, sobre a vida de todos que nos ajudam, Senhor, e derrama das janelas dos céus as bênçãos sem medidas que estão prometidas em Tua palavra. Senhor, atende as orações dos que amam esta obra, dos que oram por ela, dos que pedem oportunidade para ajudá-la, por saberem que esta obra é uma obra que nasceu no Teu coração, meu Deus. Deus, a pão da vida, a igreja do amor, é a igreja que nasceu no Teu coração, Deus. Então, abençoa a todos que nos abençoam. É o nosso pedido, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja! A igreja mais linda da Terra é a pão da vida! Amém! Na madrugada, eu vim aqui para o estúdio e baixei uma madrugada que eu fiz. Eu falava, eu perdi o sono. Vamos falar com Deus? E nessa madrugada eu vim para cá e fiquei estudando um pouco a palavra. Na verdade, eu queria entrar ao vivo, mas eu queria me alimentar da palavra, então resolvi baixar e colocar aí e fiquei estudando. E o telefone tocou e eu disse, vou atender. Eram três e meia da manhã. E o telefone tocou e eu atendi. E do outro lado, soluços, choro. E eu fiquei ouvindo aquele choro. E aquela pessoa chorava e soluçava muito. E no meio de todas, toda aquela angústia, eu vi ela dizendo, quase que incompreensível, por favor, não desligue. Eu disse, tudo bem, pode chorar. Eu espero. E ela chorou mais ou menos por uns 15 minutos. Enquanto ela chorava, eu orava e dizia, Deus, esse coração está muito angustiado. Visita para esse coração agora. E ela começou a falar e eu confesso que as primeiras coisas que ela disse, eu não entendi nada. Porque a angústia era muito grande e ela disse, o senhor não está entendendo nada do que eu estou falando porque eu não estou conseguindo falar direito porque o meu soluço atrapalha a minha voz. E eu disse para ela, eu não estou entendendo, mas Deus está, não se preocupe. E ela falava da situação dela, do abandono da vida dela, da tristeza dela. E eu disse a ela, olha, as nossas vidas, elas são analisadas pela nossa ótica. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, que é o poder de decisão. E você tem como ver a vida de um jeito em que você se sente derrotado ou de um jeito em que você é o que derrota os gigantes da sua vida. O meu gigante, ele é do tamanho que eu quero fazê-lo. Do tamanho que eu quiser fazer, esse gigante eu faço. Nós nunca vamos ter aquela poção mágica de botou aqui, tchum, puh, resolveu. Não, isso não vai existir. Mas nós temos a capacidade de enfrentarmos a situação pensando que vai melhorar. E trabalhando para que melhore. E pedindo a Deus para que resolva as situações e nos ajude a passar por elas. Ficar triste. Às vezes a gente fala assim, não fique triste não. É uma expressão que a gente fala. Porque no nosso coração tem um desejo de realmente não ver ninguém triste. Mas a gente sabe que a tristeza é um sentimento que você queira ou não, ela vai ter, ela vai existir. Agora, permanecer nessa tristeza, aí já é uma decisão que é você que tem que tomar. Eu comecei a conversar com ela e comecei a falar sobre a vida e ela começou a contar a história dela. E conversamos por um longo período. Porque quando a pessoa está assim, a melhor coisa que você faz é ouvir ela. é deixar ela falar. Porque, irmãos, não é todo mundo que quer ouvir história de tristeza, não. É não. São poucos. São poucas as pessoas que querem ouvir história triste. A maioria gosta de ouvir você contando vitórias. Agora, para ouvir você contando os seus lamentos, as suas dores, os seus sofrimentos, são poucos amigos que param para ouvir. Ainda mais nos dias atuais. E ela começou a falar que quando criança, o pai dela deixou a mãe dela e foi viver com a outra pessoa. E que essa outra pessoa maltratava muito ela, por isso ela foi morar com a avó. E a avó, apesar de ser uma mulher boa, mas era muito ignorante, batia muito nela por qualquer motivo, e se pancava ela. E que depois ela resolveu voltar a morar com a mãe. E que a mãe vivia com um homem que abusou dela. E quando ela contou para a mãe que estava abusando, a mãe disse que ela estava tentando destruir a vida dela. E mandou que ela fosse embora. E ela foi morar com a tia. E viveu de cozinha em cozinha, sofrendo nas casas. Todo tipo de coisa. E quando casou a primeira vez, foi um sofrimento tremendo. E sofreu espancamentos por parte do marido. E ela disse, meu Deus, será que eu vi ao mundo para ser um saco de pancada, para todo mundo limpar as mãos em mim? E eu perguntei, quantos anos você tem hoje? Ela disse, eu tenho 28 anos. Pois bem. Você tem a oportunidade de, nessa idade, mudar a sua história. Olha, eu não tenho nada contra a mulher casar várias vezes. Agora, eu tenho um conselho a dar. Não insista no mesmo sofrimento. Não queira que o chicote apenas mude de mão de um torturador para outro. Nos dias atuais, a mulher não tem para que viver debaixo desse sofrimento. Não tem. Não há razão nenhuma que apoie a mulher a viver debaixo de um homem abusivo, torturador, não de um marido, mas de um algóis. Mulher nenhuma precisa disso. Porque o mundo hoje, ele é diferente daquela época em que as mulheres moravam dentro do mato, num sítio. A mulher moderna, ela veio para a cidade, ela se tornou uma mulher urbana, batalhadora, guerreira. E eu comecei a falar para ela das irmãs que moram na Europa, que moram nos Estados Unidos, que moram. Citei para ela até o exemplo de Lurdinha e de outras irmãs que eu conheço. Mulheres que são, sabe, corajosas. Citei várias irmãs que moram na Europa. Irmãs que foram para países estranhos, eu não conhecia ninguém sem nada, apenas com a vontade de trabalhar e que estão lá trabalhando de diarista, ganhando pão de cada dia, mas chegam à noite e vão descansar, têm a sua vida própria, como a própria Jane Silva, Francisca Simons, mulheres que, sabe, e falei para ela, você é muito jovem para ficar debaixo de sofrimento, esperando o pão chegar à sua mesa, colocado pelo homem. Não, vai trabalhar, de noite vai fazer um curso, vai melhorar a sua vida, vai lotar pela sua vida, porque a Bíblia Sagrada nos diz que é melhor um pedaço de pão duro com água do que uma mesa farta, com contenda, com sofrimento, com angústia. e ao final de um tempo de aconselhamento a ela, eu disse a ela, olha, você precisa tomar uma decisão de assumir o comando da sua vida. Como assim? Assumir o comando, ser você que vai tomar de conta a sua vida com Deus. A palavra que eu estou trazendo hoje aqui é no Salmo 124, 8, que diz, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Tem horas em que você precisa assumir a sua vida por inteira e continuar assumindo e mandando na sua vida. Não se humilhe debaixo da mão de ninguém, seja quem for. Seja humilde, mas não humilhado. Tem um coração quebrantado, um coração humilde, tudo bem, isso todo crente tem que ter. Agora, aceitar ser pisado, ser pisoteado, ser feito de pano de chão, não. Não. E aconselhei aquela irmã a tomar conta da vida dela e hoje estou aconselhando aos homens e mulheres aqui a tomar de conta da sua vida. A minha vida, eu fiquei sem pai aos 5 anos de idade porque meu pai foi embora. Era como se eu não tivesse pai. Ele foi embora viver com outra mulher, com outra família. E eu, criança, muito pequena, fui trabalhar fazendo carrinho de madeira para vender, limpando pó de serragem, serraria. A minha mãe, ela foi uma mulher muito determinada nesse aspecto. A minha mãe não quis outro homem para os seus filhos. Foi uma opção de vida dela. Ela não quis. Ela tinha todo o direito de querer, mas não quis. Mas saía de porta em porta vendendo roupas, carregando uma sacola, roupas de outra mulher que ela pegava, ia vender e todo dia voltava, prestava conta com aquela mulher. para poder comprar o pão para matar a nossa fome. Levando a parecida no braço, que a parecida era muito pequena, eu arrastando na outra mão e a sacola pendurada aqui. Você imagina a luta dela, o cansaço dela. Mas ela nunca abaixou a cabeça. Sempre ensinou aos filhos, a honestidade, a vontade de trabalhar. E eu disse a ela, você não pode, sabe, ficar achando que porque você tem um filho ou mais, você tem que ter alguém para dar de comer a esses filhos. Quem dá de comer a seus filhos é Deus. quando você coloca a mão na massa, Deus ajuda você a vencer. Tem muitas pessoas se entregando ao sofrimento por causa de um pedaço de pão. Olha a Jaqueline Comirice dizendo, já fiz isso, pastor. Jaqueline é uma guerreira. Pronto, Jaqueline vive em uma cadeira de rodas há muitos anos, também abandonada pelo marido. Mas Jaqueline é um exemplo, cuida de crianças, cuida de idosos, trabalha, mesmo com toda a luta, todo o sofrimento. Nós temos aqui em Mossoró, aquela irmã que nós mostramos, não sei como é o nome dela, agora não me lembrei, a cadeira de rodas, que também é assim, faz bolo, faz doce, atende festas, uma cadeira de rodas. Não tem homem na vida dela, então não fique arranjando desculpas para que alguém domine a sua vida. Não pegue a sua vida e entregue nas mãos de ninguém, só nas mãos de Deus. A mensagem de hoje é para dizer que o seu socorro está no Senhor, pastora, está em Deus. Eu vi uma mulher desesperada, chorando, morrendo, enquanto ela tem o poder de assumir o controle da vida dela e mudar a história dela. Você está ouvindo essa palavra hoje? É uma palavra para Deus falando ao teu coração assim, eu sou contigo, não tema não. Não se entregue a sua fraqueza, porque Deus é a sua fortaleza. Levante a cabeça, dê a volta por cima. Falei para ela da minha irmã Fátima, que para mim é um exemplo de vida. Que ficou sem o marido, com um casal de filhos e deixou o marido, que o marido agredia ela e ela muito jovem, veio para dentro da casa da minha mãe, enquanto a própria família humilhava ela por ter voltado para dentro de casa com dois filhos e você sabe que é assim. Uma coisa é voltar para dentro da casa do pai sozinha, e outra coisa é voltar trazendo filhos. Mas ela não se deu por vencida, foi estudar, fez dois cursos superior, chegou a ser administradora de uma empresa de cinco mil funcionários e passou a ajudar toda a família, até os que humilhavam ela. Então hoje, a palavra de Deus para você é tu és minha filha, meu filho. Não se entregue. tem gente que fica esperando o final do mês para receber a miséria do Bolsa Família. Tudo bem, você tem direito de receber. Esse dinheiro é nosso, é gente que paga no imposto. mas não fique esperando só isso. Até porque você sabe que não dá. Não fique esperando as migalhas. Comece a semear, comece a plantar, comece a preparar o terreno para você ganhar mais. Tem gente jovem, tem mulher jovem que tem um filho ou mais de um filho e fica esperando essa migalha, fica esperando que alguém lhe dê uma roupa usada, fica esperando que alguém se compadeça e dê qualquer coisa. O ser humano, ele pode aceitar as coisas com humildade, mas não pode se conformar ao ponto de ficar só esperando. Tem que partir para a luta. Luta! fazer todos os cursos que for possível. Eu conheço uma irmã lá em São Paulo, aquela que foi para a gente com Israel. Essa mulher é uma guerreira entre tantas outras que eu conheço. Por quê? Porque ela está numa capital, numa região perigosa, tocando um comércio, cuidando dos filhos, trabalhando dia e noite. E quantas não existem assim que estão comigo aqui na live? Está aí Chiquinha Simons aí. Um exemplo de luta. Você precisa ver a luta dela lá em Londres. Conheci lá mulheres como Idelci Rodrigues, como Fátima Ramos, Yolanda Morgado, Jane, irmã Delsa, Sabe? Mulheres como Mulher como a Deja Costa aqui, olha a Deja. Deja dizendo no meu apartamento eu vendo tudo, vendo açúcar, vendo arroz, ela tem no meu apartamento os vizinhos que quer comprar alguma coisa eu tenho para vender e ganho uma mixariazinha, uma mixariazinha outra. A Maria Paixão trabalhando, mulheres corajosas que estão aqui, que não se entregaram às situações adversas da vida, mas começaram a lutar. olha a Dirléia dizendo eu sou assim bastou, mulher de garra, não aceita ser pisada, não aceita ser pisoteada, se põe de pé e vai à luta, vai à luta, irmã. Talvez ela estivesse esperando um conselho, calma meu irmão, vou fazer uma oração com você, Deus vai chegar com providência na sua vida, sim irmão, Deus vai chegar, mas Deus vai chegar se você se ajudar, se você se levantar para caminhar, se você pelo menos dizer, Deus pega aqui na minha mão me tira aqui desse chão, me tira aqui Senhor, estou submergindo nesse mar da vida, estende a tua mão, me tira, mas me bota de pé para caminhar, me ajuda a lutar e a vencer as coisas da vida, me ajuda Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, tem gente que só quer viver na porta de vereador, de prefeito, de líder político, de líder comunitário, tem gente que amanhece o dia na porta desses líderes pedindo uma coisa e pedindo outra coisa que você pode conquistar trabalhando? coisa que você pode conquistar muito mais do que aquilo que ele, aquelas coisas que ele lhe dão, lhe fazendo como, sei lá o que, um curral eleitoral, uma coisa, não, não se submeta a isso, você não precisa, você tem um Deus que é poderoso, que vai te ajudar a você vencer na vida. não é nem medo não, é porque as pessoas às vezes se entregam à situação, simplesmente se entregam. Hoje eu estava, coloquei aqui há pouco tempo, a pastora Anja falou aqui, eu fui às lágrimas aqui ouvindo, eu já tinha ouvido, mas não tinha prestado atenção quando a pastora Anja, no aniversário do pastor Chico Chagas, ela é emocionada e lágrimas, ela disse, meu pai não esperou ter para fazer, ele fez. Quando eu estava naquela época, trabalhando no Fusquinha do Amor, ganhando o pão de cada dia dos meus filhos, que são muitos, eu ainda tirava para fazer comida com morador de rua, e eu chegava às vezes e dizia para minha esposa, sobrou, sobrou 60 reais, vamos comprar de cachorro quente? Ela dizia, vamos comprar pão, é melhor, a gente comprar pão salsicha dá para fazer mais, se a gente for comprar o cachorro quente não dá para fazer tanto, aí a gente comprava, vinha para casa, nove horas, dez horas da noite, ela preparava e a gente ia para a rua, terminava duas e meia da manhã de entregar, mas a gente fazia, faça, a palavra hoje é faça acontecer, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, lembra do Salmo 121? Eleva meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, não baixa a sua cabeça, pastor, estou grávida, você está grávida, irmão? Estou, mas gravidez não é doença não, com quantos meses você está? estou com quase quatro, pronto, gravidez não é doença, tem mulher que fica grávida, ela pensa que é um tumor gigante que está dentro dela, não é, minha irmã? Você não está doente, você está sendo abençoada, Deus está dando direito a você de gerar uma vida, uma vida, então, sinta-se feliz, alegre, por esse fruto que Deus está colocando dentro de você, porque ele vai ser sua alegria, essa neném ou esse bebê vai ser sua alegria, comece a pensar na sua vida dessa maneira, eu não vou me entregar, eu vou lutar e vou vencer porque Deus é comigo, e quando você começar a lutar, você vai perceber que uma coisa leva a outra e que a sua disposição em lutar vai te motivar cada vez mais a você não parar e você é uma coisa normal, quando você faz, você começa a gostar do que está fazendo, começa a pegar seu dinheirinho, começa a ver que o negócio dá resultado e vê a coisa funcionar. nós tivemos aqui alguns dias atrás tem um acho que tem um ano mais ou menos, um senhor que começou um restaurante com 150 reais, quando ele veio aqui ele tinha 12 funcionários, uma grande árvore, ela nasce de uma pequena semente, então lance a semente, e quem vai regar pastor, o seu suor, as suas lágrimas, é que vão regar essa pequena semente, não baixe a cabeça não, não viva debaixo de humilhações, Deus ajuda quem tem vontade de vencer, recebe essa palavra, pastor Angela. Glória a Deus, Deus ajuda, vem uma colocando aqui, é muito humilhante eu corro atrás do trabalho, deixa eu te dizer algo, correr atrás do trabalho é nossa parte, dizer eu quero trabalhar, eu quero uma porta aberta, a gente busca oportunidade, Deus abre a oportunidade, eu me lembro de vezes que isso aconteceu comigo, em busca de sonhos, querendo viver, né, aquilo que eu tanto desejava e eu bati muitas portas, e acredite, recebi muitos nãos, quando eu me lembro assim, eu disse, gente, era pra mim ter desistido, porque eu recebi nãos, lógico, quando você bate numa porta, tudo que você espera é receber um sim, e era um, aquele não que vinha com uma força pra te desencorajar, aquele não que não era só não, a gente não tem espaço, não, a gente não se interessa, era um não praticamente dizendo, não, você não dá pra isso, sabe, e é engraçado porque Deus, ele é tão bom, que mesmo nisso que a gente ouve, que é realmente pra nos deixar prostrados ao chão, o Senhor ajuda a gente levantar e dizer, você tá dizendo não, mas pra mim ainda é sim, é não você fechando a porta, mas é sim pro meu sonho, e nesses, nessas portas fechadas, nesses nãos que eu recebia, ao invés de eu me prostrar, mais coragem eu tinha, mais vontade de correr atrás eu tinha, mais força pra buscar eu tinha, e eu sei que não era de mim, era do Senhor, porque ele é o nosso auxílio em todo o tempo, em provérbios 24, 10, diz, se te mostrarem frouxo no dia da angústia, sua força será pequena, é desse jeito, ontem, esses dias eu tenho pensado muito sobre o desânimo, tenho refletido muito porque as pessoas estão desistindo mais facilmente, entenda, ninguém está dizendo que você não se entristeça porque a gente se entristece, a tristeza chega, o abatimento chega em alguns momentos, mas nós estamos dizendo que você não pode ser vencido por isso, que isso não é o que deve permanecer, porque o desânimo ele arranca a nossa força, você fica, quando você procura lá ânimo, aí tem assim, disposição de espírito, então você se levanta, você se dispõe para fazer algo e quando você está desanimado, você não consegue sair do lugar, você não consegue abrir uma visão para ver que lá na frente pode dar certo, você não consegue perceber que a porta fechada que está aqui não está determinando o que você vai viver lá na frente, sabe? O desânimo faz isso, eu não sei para quem é e Deus está falando de forma diferente nesta manhã, nessa mensagem inicial, eu me lembro, gente, foi muito engraçado, eu trabalhei com uma área que se você não estiver animado, você nem começa, que é vender o que não existe, né? Eu trabalhei na área da publicidade, então eu oferecia algo para garantir o que? Um resultado, não é você chegar e oferecer, olha aqui está essa pelúcia, assim, não, eu tinha que vender o que ainda não existia e oferecer garantindo que a pessoa teria um retorno, um resultado, eu me lembro que eu fui em um cliente e naquela loja quando eu cheguei eu comecei a falar e ele simplesmente olhou para mim e disse assim, não me interesse, e naquele não me interesse ele praticamente estava dizendo, não perca seu tempo não, nem comece, e muito que bem que eu mais ainda, com mais ousadia ainda naquilo que eu estava oferecendo, eu disse, olha, como é que você diz isso se você nem me ouviu ainda? Eu não vou sair daqui sem você me ouvir, eu aceito você não se interessar pela minha proposta, eu aceito você não querer o que eu estou oferecendo, agora o que eu não aceito é você me dispensar sem nem ter me ouvido, marque um horário comigo, você não pode me ouvir agora, tudo bem, mas marque um horário comigo, e ele, ficou parado assim alguns segundos, e olhou para mim e disse, volte amanhã, eu voltei, e quando eu voltei ele olhou para mim e disse, a primeira coisa que eu quero lhe dizer, ontem você me conquistou, porque no não que eu dei era para você ter ido embora, e eu achei bonito, porque eu entendo que você tem tanta certeza do que você está fazendo, que você não aceitou, eu não te ouvi, e a gente ficou muito amigo depois, e isso foi uma grande lição para mim, porque a vida é assim, acredite, essa sensação que a gente tem de o tempo todo as portas estarem abertas, não é nessa terra não, porque vai ter muitas portas fechadas, vão acontecer, vai ter muitos momentos difíceis, eles estão aí, você já passou por vários, mas como que você passou? se levantou, se animou, não desistiu, ah irmão, mas eu já chorei muito, eu também, eu já chorei para a porta fechada, eu já chorei para a decepção, eu já chorei para a traição, eu já me senti humilhada, eu já me humilhei, mas eu me levantei, e é isso que Deus espera de nós, como Senhor? esperando em mim, contando comigo, porque o que acontece é que muitas vezes, você está esperando alguém chegar aí e pegar na tua mão para ir com você, e Deus está dizendo, eu já faz tempo que eu estendi minha mão para te ajudar, e você está esperando a mão de alguém, para te levar, você entende isso, que às vezes você está dizendo, você está comparando, ah, porque fulaninho conta com não sei quem, porque fulaninho tem recurso, porque isso e aquilo e Deus está dizendo, e você não para para olhar para mim, que eu sou o teu recurso, eu sou a fonte, e fonte inesgotável, que alguém que foi embora e te abandonou, foi sim, mas eu estou aqui com você, eu não te abandonei, eu sou o teu auxílio, eu sou a tua ajuda, eu sempre gosto de lembrar e declarar o que o salmista fala, todas as minhas vitórias vêm do Senhor, então o problema muitas vezes é que a gente está muito apegado ao outro, a gente tem muito mais facilidade, como eu estar aqui do lado do pastor, e vamos fazer isso aqui juntos, porque a gente se sente o que? apoiado, fortalecido, o outro me cobre, e aí, é como Deus dizendo, sim, eu não sou seu parceiro, tem parceiro melhor, gente, na vida, do que Deus, porque vai ter momentos que você vai entender isso, querendo ou não querendo, você vai se encontrar realmente sozinho, sabe, diante de uma situação, só você lá, e você vai lembrar, Deus está comigo, eu tenho uma mão do Senhor, Ele vai na frente, Ele vai me ajudar, até com as palavras, que eu vou proferir, Ele me conduz, porque eu sei, que mesmo, distante dos caminhos do Senhor, em épocas, que eu obtive vitórias, foi o Senhor comigo, porque, mesmo eu distante do caminho dele, mas eu falava com Ele, e eu acreditava que ia dar certo, e isso é tão real, irmãos, eu me lembro de coisas que eu chegava pra papai e dizia assim, pai, fechei isso, nem tinha fechado ainda, e a gente se alegrava, e eu saia com aquele sentimento assim, nossa, pai se alegrou, e eu estou indo ainda fechar o negócio, mas ele já, ele já acreditava que tinha fechado, porque eu já tinha dito, pai, olha assim, fechei isso, isso, aquilo, mas eu ainda estava indo lá, mas era um sentimento tão certo, essa fé que move a gente, de que Deus vai com a gente, que coloca sobre nós uma graça, é isso, ninguém está menosprezando, ninguém está dizendo, que não tem coisas difíceis, que te deixa tão mal, às vezes, e que dá vontade realmente de você desistir, não olha pra gente, como se a gente não passasse por momentos assim, porque a gente passa, já passou muito e passa, tem momentos que você quer desistir, e é por isso mesmo que nós estamos falando, porque é o mesmo Deus que levanta a gente, que mudou a nossa história, que nos dá força pra continuar, e que chegue e nos ajuda, é o Deus que você serve, que você busca, que você está aqui, escutando Ele falar com você, porque você pediu hoje, Deus, eu preciso de um socorro, Ele está dizendo, estou aqui, pronto pra te ajudar, aleluia, é desse jeito, vai com Deus, sabe, aquele negócio de dizer assim, Senhor, se o Senhor vai comigo, vai dar tudo certo, é tão certo, irmãos, ou eu vou fechar dizendo isso, a gente falou de alguns não, e eu me lembrei aqui, de uma irmã que, ela disse, pastor, eu estou muito grata a Deus, porque, meu esposo liga pra mim, contando o dia difícil, meu esposo liga pra mim, contando, que as coisas não estão bem, lá na empresa, e eu digo pra ele, glória a Deus, meu filho, olha, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque ontem foi bom, hoje a gente está nessa peleja, mas amanhã vai ser bom de novo, o Senhor está conosco, era ela dizendo o seguinte, olha amor, ontem foi muito bom, e se hoje está sendo ruim, se preocupa não, o Deus que fez bom ontem, está sustentando a gente, no dia que foi ruim hoje, glória a Deus, o entender, o compreender, da graça de Deus, da força de Deus, e da presença de Deus com você, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a situação, eu não sei em que momento você está vivendo, eu não sei se o desespero bateu, se o desânimo chegou, se é por conta financeira, se é pela situação no casamento, se é porque você já tentou tanto, e ainda não conseguiu chegar ao objetivo, se é porque você se sente frustrado, eu vejo mulheres, inclusive pastor, que se sentem frustradas, porque tem medo, por exemplo, de tirar uma habilitação, ei mulher, vai com Deus, verdade, vai com o Senhor, essa sensação de frustração, esse medo de não conseguir, quando você tem um Deus tão grande, tão poderoso, um Deus que ensina, um Deus que instrumentaliza, um Deus que coloca uma graça, eu preciso estar movida, fortalecida, preenchida, abastecida, inundando, dessa confiança em Deus, porque é ela que leva a gente, é ela que faz a gente se levantar, é a fé em Jesus que vence, o mundo, não é assim que a palavra diz, que o que faz a gente vencer, é a fé, no Filho de Deus, aleluia, então tenha fé hoje, ah Jesus, eu sei que o Senhor está levantando filhos, está alegrando filhos, e eu vou repetir o que eu falei ontem, eu meditei tanto sobre isso, eu disse, Deus, estou extremendo, não é só acordar, não é só abrir os olhos, também não é só levantar, mas é agir, debaixo da graça do Senhor Jesus, porque tem dias que você faz isso, não é? Você acordou, olhou, você se levantou, mas não agiu, bora agir, você que está aí dizendo, eu já corri tanto atrás de trabalho, Deus, Senhor, então pronto, vou pegar meu currículo, talvez esse currículo não seja um dos melhores, Senhor, não seja o que eles estão pedindo, não tem os requisitos que eles querem, mas o que eu tenho que o Senhor me deu, eu peço a Tua graça sobre isso aqui, porque eu sei que o Senhor faz, e é assim que Deus faz, e você ouvir alguém dizer, é, você se encaixa perfeitamente nisso aqui, mesmo sem ter todas essas, as qualificações que a empresa pede, vai na fé em Deus, aquela coisa da gente dizer, Senhor, eu vou fazer a minha parte, e a porta é a que o Senhor vai abrir, quando eu entregar esse currículo, e as portas ferem fechadas, é porque o Senhor fechou, o Senhor está dizendo para mim, nem aqui não filha, tem um melhor, nem aqui não filho, vai mais, vai mais na frente, porque tem melhor, e se você confia em Deus, até o não que chega, você entende que é Ele trabalhando em seu favor, se levanta, confia, não se desespere, diga Deus, o meu coração estará animado no Senhor, no Salmos 1,27, o salmista diz, anima-te no Senhor, que o seu coração, esteja animado, é no Senhor, porque eu não estou me animando, em palavra de ônibus, meu coração não está animado, empolgado, disposto, disposto, naquilo que eu sei fazer, não, porque eu sou falha como você, mas o meu coração está animado, está envolvido, está empolgado, no Senhor, no Senhor, e eu creio, meu querido, minha querida, que quando o Senhor, tira um tempo, para falar com a gente assim, desse jeito, é porque Ele está dizendo, não quero que você perca mais tempo não, eu não quero te ver assim mais, entregue a tristeza, a angústia, nenhum pai, gosta de ver um filho assim, então em nome de Jesus, diga medo, você vai sair, vai dar lugar, a confiança que eu tenho no meu Deus, o Deus que me diz, não temas, em nome de Jesus, e talvez você diga, irmã, mas esse medo permanece, então vai com medo, sabe quando a gente vai se tremendo, a barriga assim, naquele frio, mas você vai, porque você diz, Senhor, eu estou com medo, mas eu sei que o Senhor está comigo, aquele negócio, o medo que, mas eu vou, porque o Senhor está comigo, vai, vai nessa força, que é do Senhor, sobre a tua vida, vai debaixo dessa graça, desse favor de Deus, sobre a tua história, sobre o teu caminhar, não fique esperando, em recursos, e nem em ninguém, espere em Deus, Senhor, eu estou indo, porque eu estou esperando o Senhor, que o Senhor vai dar resposta, que o Senhor vai abrir o caminho, que o Senhor vai me fazer entrar na porta, que o Senhor tem preparado para mim, que o Senhor vai alegrar o meu coração, que a minha história, que agora oram de fracasso, de tristeza e de desânimo, será a história que contarão, se levantou, se ergueu, Deus fez coisa grande, na vida dessa pessoa, e é por crer nisso, que nós estamos aqui, pregando para você, falando para você, do que nós também experimentamos, do que nós também, temos vivido, no Senhor, e com o Senhor, amém, Deus te abençoe em Cristo, recebe em nome de Jesus, antes de tocar o hino, amados queridos, 11 horas, mais 17 minutinhos, daqui a pouco, tem a campanha, 22º dia, da campanha, quebra de maldições, curas e milagres, no canal, Igreja Pão da Vida, Mossoró, queria mostrar para vocês, amados, pedir para vocês, se inscreverem, vocês estão aqui, vocês estão no Instagram também, para vocês, se inscreverem, nesses canais, são os novos canais, da Igreja Pão da Vida, olha, eu vou dizer uma coisa, a vocês, não existe, pelo menos, que eu conheça, não existe, nenhum canal, de igreja, como o canal, da nossa igreja, porque é um canal, que tem muitos cultos, tem pocinho de jacó, alimentação, para a sua vida, sabe, é um canal, tão maravilhoso, que as pessoas, as pessoas, que estão aqui na live, que acompanham, podem testificar, o que o pastor, está dizendo, estou colocando aqui, o canal da RTV, por favor, se inscreva, é bom para você, eu estou, passando para você, é de graça, ninguém paga nada, estou passando, os dois canais, você que não é inscrito, nos dois, inscreva-se nos dois, você que, é inscrito, somente num, inscreva-se no outro, porque você tem cultos, você tem, cultos, toda semana, domingo, quarta, quinta, tem os encontros, de casais, tem os ensinos, da palavra, nas quintas-feiras, é uma igreja, completa, que você acompanha, pelo seu celular, pelo seu notebook, pelo seu computador, pela sua TV, pelo aplicativo, então, você tem, muita alimentação, do céu, para a sua vida, irmãos, e isso é, tão importante, e você, ter essa alimentação, de Deus, para a sua vida, você sabe, que é, você sabe, como é difícil, você hoje em dia, às vezes, se deslocar, ir a uma igreja, longe, o perigo, a violência, aí você tem, dentro da sua casa, uma igreja, tão completa, como a pão da vida, ensino, culto de, culto da quarta-feira, profética, culto de ensino, na quinta-feira, cultos de jovens, para a juventude, acompanhar, culto das senhoras, as reuniões, o pocinho de jacó, todo dia, de meio-dia, a um e meia da tarde, quer dizer, um pit-stop, para abastecimento espiritual, não é, pastor Manuel, pastor Manuel Ferro, lá em Alagoas, está aqui conosco, então, assim, você tem, todo um trabalho, feito, para você ter, acesso, a essa igreja, então, nós estamos colocando aqui, coloca também aí, moderadoras, no canal, RTV, para as pessoas, se inscreverem, não deixe de se inscrever, não, porque você se inscreve, nestes canais, você está ajudando, a obra de Deus, e ajudando a você, a sua família, e passe para as outras pessoas, eu louvo a Deus, porque o canal da Igreja Pão da Vida, é um canal tão completo, os canais da igreja, RTV Pão da Vida, que é Rádio TV Pão da Vida, o canal da Igreja Pão da Vida, Mossoró, e o canal do pastor Chico Chagas, meu irmão, é tanto alimento, todo dia, tanto alimento, para você se alimentar da palavra, louvores, pregação, ensino da palavra, tanta coisa maravilhosa, que você aprende, né, as pessoas, você sabe que as pessoas, que estão conosco aqui, elas dizem, pastor, eu nunca aprendi, tanto na minha vida, a palavra de Deus, como aprendo com vocês, olha que coisa linda, né, deixa eu trazer aqui, mais um pedido de conselho, irmãos, vamos ouvir aqui, em nome de Jesus, Boa tarde, pastor Chico, não sei que hora que o senhor vai ver isso, eu tenho acompanhado o seu programa, espero que o senhor seja muito abençoado ainda, abençoe muitas pessoas, ajude muitas pessoas, que eu creio que o senhor veio nesse mundo, para ser amado, e ajudar muitas pessoas, e ser beneficiado, com todas as graças de Deus, pastor, glória a Deus, pastor, eu tenho passado uma situação, bem complicada, fazem cinco anos já, eu separei do meu marido, eu fiquei casada com meu marido, há 34 anos, ele era policial militar, ele se aposentou, depois que ele aposentou, ele ficou totalmente louco, aí, enquanto ele acusava uma pessoa ou outra, de querer matar, aí tudo bem, aí teve uma noite, que ele falou que ele ia me matar, aí eu fugi da nossa casa, fui embora, na cidade de São Vicente, eu tinha uma ONG, que essa ONG tinha, ajudava, assim, na verdade, minha ONG ajudava, duas casas de recuperação, de ex-drogados, de adictos, uma masculina e uma feminina, tinha um canil, um gatil, eu tinha uma creche, e um asilo, e eu peguei uma mulher da rua, coloquei ela para recuperar na casa, ela recuperou, saiu, casou com um amigo de infância do meu ex-marido, tudo isso aconteceu, quando eu larguei dele, ele pegou essa mulher, eles dois juntos, eles mandaram me matar duas vezes, ela tentou me atropelar, ele mandou me sequestrar, tudo porque ele não queria, não acredito que ele não queria me ver viva, e ele não queria dividir os bens, porque segundo ele fez um filho nela, nasceu a criança, a criança especial, eles estavam, para mim, eles estavam numa boa, parece que não estão, mas assim, não tenho interesse nenhum, em saber, se estão bem ou se estão mal, mas assim, pastor, hoje eu falo para o senhor, eu esqueci ele, eu amei muito ele, chorei muito, sofri muito, quando eu tive que sair, que ele me ameaçou de morte, tudo, ele é pai dos meus filhos, é avô da minha neta, pastor, ele fala que não está preparado para ser avô da minha neta, porque minha neta é preta, a gente chama ela de suja, não fala mais com os filhos, mas assim, todo momento que ele pode falar comigo por e-mail, ou por qualquer outra coisa, ele tenta falar comigo e me ofende, e assim, da última vez agora, ele falou que tem nojo de mim, sabe, eu acho assim, por que é que um ser humano vive, para ofender o outro, eu saí, pastor, eu deixei dois carros, zero na garagem para ele, ele ficou com todas as minhas joias, tudo que eu tinha, ficou com tudo meu, eu nunca voltei para pegar nada, e mesmo assim, ele ainda me xinga, sabe, eu tenho a impressão, que eu saí do caminho dele, para ele ser feliz com ela, e nem assim, esse homem é feliz, eu não entendo, pastor, eu tenho orado bastante por ela, pelos filhos dela, porque ela já tinha uma menina especial, e agora teve essa outra criança especial, eu sinceramente, pastor, por ele, eu já orei muito, mas, não consigo mais orar, para mim, já passou, eu acho que Deus está vendo tudo, agora, por ela, eu tenho orado, pastor, eu queria um conselho seu, do que, como eu devo proceder, porque são injúrias, atrás de injúrias, que eles fazem, para mim ainda, ofensa, me chama de velha, me ofende, como se me chamar de velha, fosse ofensa, para mim, é gratidão de Deus, que eu ainda estou nesse mundo, estou aqui, mesmo velha, com 55 anos, e ainda estou nesse mundo, sabe, é muita ofensa, ele fala que tem nojo de mim, não quer saber dos meus filhos, e eu não sei, que ataque é esse, que tem toda hora, pastor, eu queria um conselho seu, pastor, eu agradeço muito, o senhor tem ouvido o meu áudio, eu vou deixar um trechinho, de um e-mail, de uma mensagem no WhatsApp, que ela mandou para mim, eu gostaria que o senhor visse, como é que ela me ofende, isso daí que eu vou deixar, é pouco, tem muito mais, mas um pouquinho, só para o senhor ver, como ela me ofende, e assim, eu não sei mais, como lidar com essa situação, eu já fui embora, da Baixada Santista, que eu morava na praia, fui embora, para deixar eles felizes, porque eles fizeram tudo para mim, vim para São Paulo, daqui a alguns tempos, eu vou embora, vou morar na Itália, é assim, pastor, eu não sei mais o que fazer, meu nome é Jodeile, tenho 55 anos, moro em São Paulo, eu tenho vontade, de montar uma célula, na minha loja, hoje, independente do que tudo, que aconteceu comigo, até moradora de rua, eu fui, eu saí de empresária, moradora de rua, hoje, Deus me reergueu, das cinzas, do deserto mesmo, e eu sou de novo, empresária, mas hoje eu tenho lojas, de bolo italiano, zero lactose, zero farinha branca, são bolos lindos, deliciosos, e eu, pastor, gostaria muito, de um conselho seu, muito obrigada. Amém, minha amada, amada Jodeile, Deus te abençoe, querida Jesus, abençoe a sua vida, a sua família, irmãos, quando nós temos, pessoas que nos são, tóxicas, o que é que é uma pessoa tóxica? Tóxica é a pessoa que envenena, tudo que é tóxico, é que envenena nossas vidas, e nós temos essas pessoas tóxicas, e vou pegar aqui como exemplo, para que ninguém fique dizendo, pastor, está ensinando inimizade, não é inimizade, está ensinando você a viver melhor, de acordo com a palavra, eu procuro, em meio às minhas fragilidades, à minha fraqueza, pastor Anja, fazer aquilo que a palavra me direciona. Veja bem, Jesus Cristo, quando Ele veio à terra, Jesus não quis negócio com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, que eram castas da sociedade religiosa da época, era cada um querendo ser melhor do que o outro, Ele se afastou deles, Ele procurou quem? Pescadores, agricultores, cobradores de impostos, homens humildes, que também eram discriminados, por aquelas castas, da sociedade, as vezes que houve encontro entre Jesus e Ele, foram encontros tóxicos e Jesus cortou pela raiz. Então, se você tem uma pessoa assim na sua vida, e essa pessoa é uma pessoa que lhe causa mal, mal-estar, que não lhe faz bem, uma pessoa que quando se aproxima de você, porque tem gente que é assim, quando ela se aproxima da gente, parece que ela tem prazer em nos fazer sofrer, tem ou não tem gente assim? Quem foi que já passou por isso? Coloca aí, eu já passei por isso, pastor, de ter alguém na sua vida, que se aproxima de você, só com a única intenção, de lhe fazer sofrer, o prazer dela, se possível, era ver você chorar 24 horas por dia, tem gente desse jeito, infelizmente, é uma verdade, é uma verdade dura, é uma verdade dura, pastor, mas é uma verdade, tem pessoas que querem lhe fazer sofrer, parece que elas têm prazer nisso, em odiar você, em pisar em você, o seu sorriso incomoda elas, elas ficam incomodadíssimas com o seu sorriso, o que é que eu faço com essas pessoas, pastor? Afasta, Jesus não quis negócio com os fariseus da época, não quis negócio com os saduceus, com os escribas, ele se afastou, ele caminhava com os carpinteiros, os agricultores, os cobradores de impostos, os pescadores, pessoas humildes, e desse povo ele manteve distância, então se eu tenho alguém, que está na minha vida, olha aí, a Silvia está dizendo aqui, a Silvia Albuquerque está dizendo, por isso eu me afastei, pronto, se eu tenho alguém na minha vida, que toda a vida que ela se aproxima de mim, é pra mim fazer sofrer, olha a quantidade, dizendo eu, eu já passei por isso, eu me afasto, eu não fico de mal, eu me afasto, ah, mas liga pra mim, me perturba, eu bloqueio, bloqueio, eu tomei uma decisão, e fiz uma promessa com Deus, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, qual foi a decisão? de não olhar as redes sociais, de ninguém que saiu da minha vida me ferindo, não olho, quero nem saber, quero nem saber como é que está, desejo felicidade, tudo bem, mas você lá e eu aqui, vá, já foi, já era, vá, não olho, não quero nem saber, se alguém chega para falar, eu digo, não me interessa, já passou, o que passou, passou, se passou, meu irmão, você vai ter que entortar o pescoço, para olhar para trás, então não perca tempo entortando o seu pescoço, para olhar para trás, a palavra de Deus diz, que quem pega no arado, não olha para trás, não olhe para trás, já foi, já era, passou, águas passadas, não movem moinhos, então as pessoas que estão na sua vida, que lhe fazem sofrer, não tem, eu sou crente, não tem problema nenhum, você deixá-las de lado, Jesus deixou, por isso que eu estou citando o exemplo dele, ele deixou para lá, vá, vá com Deus, vê aquela música, vá com Deus, se eu fosse uma pessoa, que ficasse mantendo contato, com essas pessoas, que me fazem sofrer, com essas pessoas, que não querem a minha felicidade, pessoas, cheias de inveja, cheias de mau desejo, com relação a minha pessoa, eu seria o que? Eu seria uma pessoa, que estava praticando a automutilação, porque você pensa na automutilação, a pessoa se cortando, com lâminas de vidro, não, tem automutilação também psicológica, você fica procurando, pessoas que lhe fazem sofrer, tem gente que sai atrás, tem gente que sente saudade, de gente ruim, como é que você sente saudade, de gente ruim, meu irmão, pelo amor de Deus, deixa para lá, deixa no cantinho lá, quietinho, fica lá, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, estamos ao vivo sim, entendeu? Deixa para lá, mas quando você insiste, em manter essas pessoas na sua vida, você está se auto torturando, é você que está buscando esse sofrimento, então não venha reclamar não, porque Deus te deu o poder de se afastar, Deus te deu o direito de se afastar, Jesus fez o que? Afastou quem? Afastou o capeta, o diabo estava lá no céu dando trabalho, ele falou, tira daqui, bota para fora, Adão estava lá no paraíso, errou, provou do fruto, do fruto proibido com Eva, e Adão, tira daqui, ele disse, quem comigo não a junta, espalhe, quem não é por mim, é contra mim, então você não tem que estar precisando, ficar dando satisfação a ninguém, ou ficar alimentando pessoas, que lhe fazem mal não, isola, não deseja o mal, perdoa, tudo, mas longe de mim, vá para lá, vá para lá, viva a sua vida, eu vivo a minha, você pode até morar na mesma cidade, mas cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, como diz o ditado, não tem para que você ficar sofrendo com pessoas assim, pode ser uma pessoa mais íntima, está no momento tóxico, deu um tempo, quando dá um tempo, é bom, porque esse tempo às vezes, faz com que haja uma reaproximação, depois saudável, porque aquela pessoa vai perceber que você faz falta na vida dela, não tem para que você alimentar isso não, sofrer, não vou ficar sofrendo, vou ficar insistindo, vou ficar pedindo, vou ficar me humilhando, que conversa é essa, eu sou crente, Deus disse que eu tenho que ser humilde, mas ele disse que eu não tenho que ser humilhado, não, humilde sim, humilhado, não, vá passando, eu entendo o seguinte, é meu entendimento, e eu sou um homem que estuda a Bíblia há mais de 40 anos, e eu fico muito em paz com isso, porque eu sei que é uma coisa de Deus, quando eu vejo Deus, Deus expulsar Lúcifer, e todos que com ele estavam, os anjos que caminhavam com Lúcifer, foram todos expulsos do céu, Deus mandou tudo embora, tira daqui, e não mandou embora, ei, vai embora, não, mandou, mandou, foi o anjo com a espada, vai lá e bota para fora, mandou com força mesmo, Jesus pegou o chicote, e bateu naquele povo lá que estava errado, então você, não porque eu sou crente, vou aguentar tudo, não meu irmão, você deu obrigado a aguentar tudo, não, você tem que ser da ordem, da decência, e do que é certo, crente tem que fazer o que é certo, se for certo meu irmão, pode fazer que você vai ficar em paz, não é porque eu sou amigo, aqui é minha filha, amo ela, é a que está mais perto de mim, é o dia todo perto de mim, mas se ela errar, eu diga ela que ela está errada, e eu quero que se eu errar, ela diga, pai, se eu está errado, que assim ela está sendo minha amiga, porque se não for assim, a verdade não está em mim, quem é a verdade? Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então eu quero a verdade, então eu quero amigos verdadeiros, porque se você está cercado de amigos falsos, você sabe qual é o risco que você corre? Compartilhar seus sonhos com quem não merece, compartilhar seus sonhos com quem você não merece, e vocês têm acompanhado, e olha, eu errei muito, e ainda errei, ainda a gente vai continuar errando, esse canal, eu abri ele em 2011, e Deus fez ele crescer, e eu ajudei muitas pessoas que passaram por aqui, você acredita que muitas pessoas vieram aqui, que não tinham ninguém no canal dele, outros nem tinham, mandei criar o canal, eu botei aqui, deu impulso, só foi o canal crescer, essas pessoas foram embora, ainda saíram jogando pedra em mim, saíram atirando pedra em mim, a ingratidão, eu vi agora recentemente, o canal de uma pessoa, que eu não quero falar o nome, para não causar polêmica, uma pessoa que viveu do meu lado, que me conheceu, que foi muito ajudada, pelo Ministério Pão da Vida, falando no canal dela, que não devia nada a mim, e ela não deve mesmo não, mas não precisava ela dizer assim, porque o canal dele, não tinha nem 100 pessoas, eu botei mais de mil pessoas lá, o canal agora está diminuindo, já baixou de mil, vai desaparecer, porque Deus é um Deus justo, eu ajudei muitas pessoas, que eu estendi a mão, levei com um tapa na cara, então eu quero um negócio com essas pessoas, quero não meu irmão, seria eu um cachorro, para estar comendo vômito, aquele que Deus tirou da minha vida, está isolado, tchau, vai embora, cuida da sua vida, que eu cuido da minha, eu sou bonzinho, sou bonzinho, mas eu sou um homem consciente, eu sei o que é que Deus quer, o que Ele não quer para a minha vida, às vezes Deus tira alguém da sua vida, e você fica querendo trazer de volta, Deus bota para fora da sua vida, e você fica indo buscar, querendo botar dentro da sua vida, aí sabe o que é que acontece, você vai pagar o preço, vai pagar o preço, tem gente que está na pé, e você fica querendo tirar a pessoa da pé, e Deus dizendo, deixa lá, que é eu que estou pegando, deixa lá, e se você ficar querendo se meter, na ação de Deus, na vida daquela pessoa, vai sobrar para você, você vai para o chicote de Jeová também, vai, lembra de Jeremias, lembra de Samuel, orando, e Deus dizendo, por que clamas a mim, não sabe que eu já rejeitei, por que fica pedindo a mim, misericórdia, eu terei misericórdia, de quem eu tiver misericórdia, Deus disse, então assim, aquelas pessoas que Deus isolou da sua vida, meu irmão está isolado, acabou, se foi ele que isolou, agradeça a ele por isso, e acabou, se Deus, Deus que tirou, não queira trazer para dentro da sua vida, quem Deus isolou da sua vida, sabe por que meu irmão, minha irmã, presta atenção, porque Deus escutou, o que você nunca ouviu, porque Deus sentiu o coração, de quem desejava o mal a você, enquanto você fazia o bem, e Deus não gosta de covardia, Deus não gosta de ingratidão, pense no sentimento que Deus abomina, esse sentimento de ingratidão, pessoas que você honrou, escute, pessoas que você honrou, e desonraram você, e se tem uma coisa que Deus zela muito, é pelo princípio da honra, o crente de verdade, ele tem respeito, por quem lhe dá respeito, ele tem amor, por quem lhe dá amor, ele é grato, por quem lhe ajuda, aí essas pessoas ingratas, ficam por trás, manipulando, sabe, criando conversa, trabalhando contra você, você não está ouvindo, mas Deus está, e Deus vai tirar da sua vida, Ele vai tirar da sua vida, porque você não está vendo, mas Ele está, e Ele como pai, Ele fica magoado, de ver você estendendo a mão, e só levando burduada, você recebe uma bênção, aí vou dar um pouquinho para fulano, vou ajudar fulano, vou dividir com fulano, vou isso aqui, e eu disse, ah meu filho, ah se você soubesse, o que é que estão falando de você, o que é que está fazendo contra você, então eu vou tirar da sua vida, porque o único jeito de você não fazer, é eu tirando, é, para proteger, vou tirar da sua vida, para te proteger, porque você tem um coração tão bom, que fica abençoando, quem não merece, e não presta atenção, não vê a ruindade do coração desse povo, então vou afastar de você, para ver se abre seus olhos, Deus trabalha assim, meus irmãos, quem saiu da sua vida, escute, presta atenção, que Deus está falando com você, quem saiu da sua vida, não saiu por acaso, ninguém saiu da sua vida, por acaso, você está me entendendo, está recebendo aí, a palavra de Deus, não saiu da sua vida, por acaso, você é crente, parabéns, eu também sou, pois quem Deus tirou da minha vida, não saiu por acaso, você já viu, eu vou fazer, vou aproveitar esse restinho de culto, lá aqui, para interagir com vocês, você já passou, por isso que eu já passei, de você gostar de uma pessoa, e de repente, algo fala no seu coração assim, afaste-se, já, quem foi que já passou por isso, diga eu, eu já passei, de repente, afaste-se, sai de perto, e você se afasta, de repente, é como se você, sabe, quisesse distância daquela pessoa, você era muito apegado, você gostava de estar perto, você gostava de conversar, gostava de contar seus segredos, que é o grande defeito nosso, é esse, quando a gente ama, quer abrir o coração, quer contar os segredos, até porque a gente quer contar as bênçãos, e quer contar as lutas, que a gente enfrenta, é assim, não é? Especialmente vocês mulheres, especialmente as mulheres, pastora, as mulheres, elas têm, elas têm essa, essa, essa facilidade, de rasgar o coração, olha aí, quantas estão dizendo aí, está vendo? Você está vendo como os nossos sentimentos são iguais? Então as mulheres, elas quando, elas quando enfrentam a luta, elas chegam, ô minha irmã, eu estou passando por isso, e por isso, e às vezes está contando para a pessoa errada, está contando para alguém que está semeando contra você, está contando para quem tem língua de serpente, sabe como é a língua de serpente, é dividido, um lado fala bem, outro lado fala mal, mas viu que a língua de serpente é aberta? Pois é, é porque é duas línguas, uma faz o bem, outra faz o mal, então a gente tem a vontade de abrir o coração e falar com essas pessoas, e de repente, como você não quer ver, mesmo Deus abrindo seus olhos, você não quer ver, Deus afasta aquela pessoa, colocando no seu coração, o desejo de se afastar dela, às vezes você pega um vestido lindo, olha aqui, ei mulher, você vai para a festa, tem vestido? Tem ou não? Tem não? Depois eu tenho um lindo aqui em casa, usei só uma vez, ou às vezes nem usou, às vezes você nem usou o vestido, seu coração é tão bom, que você muitas vezes nem usou, uma sandália, um sapato, nunca nem usou, uma blusa, uma saia, um vestido, uma bolsa, as coisas que mulher ama, nem usou, venha pegar, aí você veste na pessoa, a pessoa se veste, achar bonito, você fica feliz de estar fazendo aquilo para aquela pessoa, e no coração daquela pessoa, uma inveja terrível, porque ela queria ter o que você tem, alegria, o brilho do Espírito Santo, o coração generoso, capaz de amar e doar, aquilo que recebe, e essas pessoas ficam morrendo por dentro, a pessoa vai embora, levando o seu presente, que você emprestou para ela, mas só Deus sabe, como é que vai o coração dela, eu não estou ensinando ninguém, a ser ruim com seus amigos, não, eu estou ensinando você, a ficar esperto, e pedir a Deus, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra, me dá a luz do teu santo Espírito, para perceber Senhor, quem é que merece a minha amizade, e quem não merece, porque quando você conta seus planos, para os seus inimigos, o inimigo se prepara, para lutar, para te roubar a benção, lembra quando Ezequias mostrou para o rei, todos os seus tesouros, abriu as portas do palácio, saiu mostrando os tesouros, Deus não gostou, Deus disse não, você não era para ter feito isso não, mostrando para os outros, aquilo que eu te dou, não era para ter feito isso não, e aí o rei vem depois, querer roubar os tesouros dele, então a gente tem que saber, para quem conta, até isso tem que saber, para quem conta, porque se você contar, para pessoas, negativas, pessoas que não desejam, o seu bem, elas vão desejar, o seu mal, é Bíblia, eu estou falando de Bíblia, um dos sentimentos mais difíceis, que tem na vida, é inveja, eu já trabalhei com pessoas, trabalhando comigo, morrendo de inveja de mim, e eu abençoando elas, eu abençoando, o ministério ajudando, dando tudo, casa para morar, comida, carro para andar, tudo pago, luz, energia, água, internet, salário, tudo, e a pessoa tramando contra mim, dentro de baixo, eu digo, mas eu não posso achar ruim não, porque Deus no céu, transformou Lúcifer, num anjo de luz, e ele tornou-se o demônio, se virou contra Deus, imagine eu, se houve isso no trono de Deus, imagine na nossa vida irmãos, irmãos, os pastores, tem que abrir os olhos dos irmãos, para que desperte neles, um olhar espiritual, o olhar espiritual, é despertado, exatamente a partir das lutas, que nós enfrentamos, é quando Deus abre os nossos olhos, para mostrar a verdade, que nós queremos esconder, abrir os nossos olhos, para mostrar a verdade, que nós queremos esconder, quantas vezes, você não estendeu a sua mão, e recebeu, foi a palmatória, você tirou a mão, para me machuquei, estendi a mão, para ajudar, e me machuquei, quantas vezes, você não passou por isso, quantas vezes, você não colocou em casa, a missionária Aparecida Borges, ela me diz uma coisa, ela é mais jovem do que eu, seis anos, mas ela é uma mulher muito sábia, ela me diz uma coisa, Chico, cuidado, com quem você coloca, dentro da sua casa, a sua casa, é o seu lar, é o repouso do guerreiro, é o lugar de oração, cuidado, é uma verdade, quantas mulheres, não estão aqui agora comigo, que sofreram decepções, com pessoas que andavam em suas casas, que participavam de suas vidas, e hoje, sofrem por isso, por terem passado por isso, exatamente, ter aberto o seu coração, a sua alma, não conte os seus segredos, a qualquer pessoa, cuidado, sabe o que eu ouvi agora, de uma irmã, que está na nossa igreja, que ela contou um segredo dela, para o pastor dela, o pastor anterior, que ela tinha, e quando ela cuidou, toda a igreja, sabia da vida dela, e era um assunto particular dela, e do marido, imagine aí, o pastor, pastor fofoqueiro, pastor boca, do inferno, que sai espalhando, que escuta das suas ovelhinhas, então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado, porque às vezes, você quer desabafar, agora, para desabafar, minha irmã, meu irmão, tem que saber com quem é, tem que saber, uma pessoa, para escutar um segredo seu, especialmente, da sua vida pessoal, ela tem que ser testada, aprovada, como ouro, para você poder abrir seu coração, e falar, porque senão, você vai arrumar um problema a mais, você está desabafando, procurando solução, mas vai arrumar uma dor de cabeça a mais, que é a decepção, de ter contado para essa pessoa, algo da sua vida, não conte, não conte, conte para Deus, tome cuidado, eu diria para você, que de um milhão, você tira uma pessoa, que escuta seus segredos, os seus problemas, lhe aconselha, e morreu ali, acabou-se, essa pessoa, ela vai contar apenas para Deus, em oração, pedindo para Deus te ajudar, são raros, os amigos, e raras as amigas, que assim são, a maioria, sai comentando, sobre a sua vida, a maioria, trai a sua confiança, a maioria, não compreende, que naquele momento, você estava depositando, nas mãos daquela pessoa, algo que era muito importante, para você, que era coisas da sua vida, da sua alma, do seu coração, nós vivemos nesse mundo, irmão, pastor, e por que isso acontece? Porque o mundo, ele jaz no maligno, ele jaz no maligno, tem uma história, que parece engraçada, mas é uma grande verdade, o ex-presidente, Tancredo Neves, um amigo dele, chegou para ele, disse, na época, ele era senador, senador, eu queria contar, um segredo meu, para o senhor, ele disse, meu irmão, não conte não, conta não, conta não, conta não, não conte, mas eu queria, não, não conte não, não conte não, por que? Olha, você que é o dono do segredo, não está segurando ele, imagine eu, não conte, pelo amor de Deus, fique com você, porque a pessoa, às vezes, no meio da angústia, você está querendo ouvir uma opinião, você está querendo, então, em uma análise, mais rápida, pastora, sobre quem pode, ouvir o meu segredo, essa pessoa, tem que analisar, algumas coisas, para poder falar, primeiro, parar um pouquinho, e pensar, é minha amiga mesmo? Essa pessoa, é minha amiga de verdade? se tiver qualquer dúvida, já não conto, essa pessoa, é um bom caráter? Se não for, já não conto, essa pessoa, é uma pessoa, que tem compromisso, com Deus, ela tem temor a Deus, se não for também, eu não conto, mas eu vou sofrer, se eu ficar com isso, dentro de mim, não, então, eu vou chorar, nos pés de Jesus, eu vou chorar, nos pés dele, eu vou, eu vou pedir, a Jesus Cristo aqui, que tenha misericórdia, de mim, porque esse, eu sei que não conto, só para a gente orar, para encerrar, me diga uma coisa, quem foi que já contou um segredo, e viu o seu segredo, ser espalhado, quando cuidou, já estava na boca do povo, coloca assim, já aconteceu comigo, deu contar uma história, e depois, passar pela decepção, de ver, a minha vida exposta, contada para outras pessoas, contada assim, eu, eu já passei por isso, pastor, já passei por isso, de contar, e às vezes, você conta, e até pede, olha, não conta para ninguém não, é segredo nosso, não conta para ninguém não, olha, já várias irmãs, dizendo eu, pastor, eu, olha a rumo aí, é ruim, né, é triste, quando você conta uma coisa, e depois escuta dizer, não, fulano me falou, quem falou, fulano, mas homem, eu pedi para não falar, eu disse que era uma coisa minha, da minha vida, como é que a pessoa foi expor desse jeito, olha o tanto de gente, dizendo aí, já pastor, já aconteceu comigo, já várias vezes, tem pessoas aqui, dizendo, já aconteceu, está vendo como é triste, machuca, dói, a gente sofre com isso, né, a Deise Batista, eu já passei por isso, pastor, então irmãos, a gente tem, isso aqui é um ensino bíblico, para você se precaver, tem até um hino que fala assim, não conta o seu segredo a ninguém, é, eu acho que depois desse culto de hoje, muita gente vai segurar os segredos um pouquinho, muito bem, vai pegando seu azeite aí, para a gente orar,